Música Bom dia, dando continuidade a nossa série especial Diário e Clique F5 sobre as eleições de 2016 Hoje com a gente, candidato a prefeito de Campo Verde, Cezinha, que é empresário Trouxe as primeiras sementes de algodão para a cidade E trouxe também o cooperativismo para Campo Verde, que iniciou esse modelo na cidade Cezinha, quais são os seus objetivos para Campo Verde? Meus objetivos é colocar Campo Verde entre as cidades maiores do estado do Mato Grosso No nível de crescimento É claro que não esquecendo da condição de dignidade da pessoa humana No quesito melhorar a qualidade de vida Tanto na área da saúde, como na área da educação e segurança pública Bacana, e para o futuro do município, o que você espera? Para o futuro do município, eu espero, na minha gestão, colocar pessoas extremamente capacitadas Para que sejam próximas à população para saber a real necessidade dos nossos munícipes E pretende realizar mudanças para fazer isso? Sim, a mudança é extremamente salutar E eu acredito que é isso que as pessoas esperam E nós vamos fazer isso com atitude Nós entendemos que nós temos que gastar a sola do sapato indo à Brasília E indo a Cuiabá Para que possamos trazer recursos, tantos federais como estaduais Para essa demanda tão grande que tem o nosso município em todas as áreas E qual vai ser o modelo de gestão, Cezinho? O nosso modelo de gestão será uma gestão extremamente democrática e participativa Nós teremos, o nosso pilar da nossa administração será a atitude A inovação e a humanização Atitude para isso que eu falei para você Para nós colocarmos o pé na estrada Irmos a Cuiabá, irmos a Brasília Ter essa disposição de correr atrás de recursos em todas as esferas E não esquecendo da inovação Indo atrás de ideias Os nossos programas podem mostrar isso Nós vamos pegar as melhores ideias de todos os municípios do Brasil Para que possamos fazer uma gestão extremamente eficiente E também não esquecendo da humanização Nós vamos humanizar todas as áreas do setor público Tanto para os nossos colaboradores como para os contribuintes Vamos conversar com todos eles Cezinho, então como você pretende resolver os gargalos do município? Veja bem, na área da saúde nós entendemos que nós precisamos trazer mais especialistas médicos Não esquecendo também da aquisição de equipamentos Para que o nosso povo possa ficar aqui na cidade E não tenha que se deslocar para outras áreas para ser atendidos Nós entendemos que na área da educação nós precisamos construir escolas aqui Porque 300 novos alunos todos os anos entram em escolas nossas Nós entendemos também que nós precisamos trazer faculdades para cá Para evitar que jovens vão a outra cidade andando de 100 até 150 quilômetros para que isso ocorra Nós entendemos que na área da segurança pública há um grande gargalo E nós vamos fazer uma parceria com a polícia civil e militar para que isso seja contemplado Bacana, e o que esperar da campanha em 2016? Teve início aí, o que você está vendo? O que você está esperando para ir para frente? Nós estamos muito otimistas Porque nós entendemos que um gestor público tem que estar onde o povo está E não só na época eleitoral Ele tem que gostar de gente E isso nós estamos identificando muito com o povo Porque nós estamos tendo uma grande proximidade E o pessoal está feliz de saber que nós vamos ser um prefeito Que não vamos ser só de gabinete Nós vamos estar ali junto com o povo Considerações finais, Cezinha O que você tem a dizer para os leitores, para os internautas, para o público que está nos lendo? Primeiramente eu queria fazer um agradecimento, Paulo Queria primeiramente agradecer a Deus Queria agradecer a oportunidade através da sua pessoa Do Clique F5 e do Jornal O Diário E dizer para os eleitores contribuintes Para nos dar essa oportunidade Com a força do voto No dia 2 de outubro Cezinha 11